Seu amigo tem medo, medo de sentir Seu amigo tem medo, medo de tocar Seu amigo tem medo, medo de assistir Porque, porque, porque seu amigo tem medo de gostar Homophobic, he's homophobic, he's homophobic, he is his cat Quebra! 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 Agressão é disfarce e desejo reprimido Um beijo resolve pra queimar bem direitinho Enquanto ele bate quer sufocar o grito O que tem lá dentro do armário é seu medo escondido Homophobic, he's homophobic, he's homophobic, he's his cat Quebra! 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 Se é pra quebrar a quebradeira tá feita Quebra! 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 Quebra!